Música Segunda-feira semana, mais ou menos, tuco se anulores em rua meio-dia. Joven na rua Róconi Sanglano desconfia tenta assalta casa de guarda-comando Pentel, município Baucaú. Joven na rua, ida o inicial JBCF, ida de se anulores em hito, no ida seluc o inicial ESIS-Jigue, Joven na rua Róconi Sanglano desconfia tenta assalta casa de guarda-comando. Joven na rua Róconi Sanglano desconfia tenta assalta casa de guarda-comando. Joven na rua Róconi Sanglano desconfia tenta assalta casa de guarda-comando. na rua vai em gira a loação toda. Depois, a lo detenção durante a hora 7.00 na rua e a cela Pentele, a qual o processo de investigação não continua resistindo ao Ministério Público. Feliciano Benancio Belo, ZMN.